Olá pessoal, eu estou aqui na Pacatuba, no bairro São Luís, mostrando aqui pra vocês casas em condomínio, com área de lazer, como você está vendo aqui, condições especiais, entre em contato conosco com o nosso telefone aqui que a gente passa mais informações. Eu já sei, meu amor, vamos nos encontrar numa casa...